Hoje a gente vai acompanhar o ato pela educação, paralisações em todo o Brasil, aqui em Fortaleza, uma manifestação de muito impacto, muita gente. A gente levou 50 minutos andando de uma ponta a outra. E essa unidade que você consegue é o dia de sofrimento de gastos, a direção e o número de estudantins, o partido do campo popular e da esquerda, mas uma massa jovem. Nós não aceitamos que o governo federal possa 30% da educação na universidade pública, nas universidades que mais produz a experiência e mais produz a pesquisa no outro país. Bolsonaro, vai estudar! Bolsonaro, só um recado para você, meu filho. Com a cortada educação, você vai ter que comer muito feijão com arroz, porque a gente não vai deixar de graça, não. A tentada vai ser grande. É um, é dois e é três! Obrigada. Peace.